Bom, o texto nos traz muitas lições interessantes. A primeira delas que eu gostaria de observar com você é que a preocupação inicial de Jesus não foi alimentá-los fisicamente e sim ministrar-lhes as verdades do Evangelho e do Reino. Você vai observar, sim, Jesus se compadece daquele povo, sim, Jesus olha para eles como ovelhas que não possuía, possuía um pastor. Sim, Jesus olha para eles e percebe suas dores, suas angústias, suas inquietações e, claro, até mesmo o estado físico de alguém que estava muitas horas sem absolutamente comer nada. Mas é interessante observar que a preocupação de Jesus inicialmente não foi alimentá-los fisicamente e, sim, ministrar a eles as verdades do Reino e as vendades do Evangelho. O sinal, meus irmãos, da multiplicação dos pães e peixes é o pano para o discurso do Senhor apresentando-se como o pão da vida, como o pão espiritual. Antes de tentar, de alguma maneira, suprir as necessidades daqueles indivíduos, o que a gente vai entender é que Jesus está a tentar levá-los a entender de que Ele é aquele que sacia a fome espiritual daqueles que se encontram nesse mundo. No mesmo relato feito por João, o Senhor vai deixar bem claro que, desde o início, os homens não percebem as suas necessidades espirituais, mas buscam apenas coisas materiais. E aí, a ideia que o texto nos traz inicialmente é que aquilo que o Senhor desejava fazer era ministrar-lhes prioritariamente as verdades do Evangelho e do Reino. Mas o texto também nos mostra a discordância do Senhor em despedir a multidão com fome. Se, por um lado, Ele anuncia o Evangelho e o Reino àquelas pessoas, por outro, você vai perceber também o interesse de Jesus de que aquela multidão fosse alimentada. Jesus entendia que aquele povo tinha passado o dia inteiro sem comer absolutamente nada e que havia necessidade que comessem alguma coisa. Quarto lugar, o texto nos mostra que o Senhor delegou aos discípulos, assim, a responsabilidade, digamos assim, social de alimentar aqueles que estavam com fome. O texto vai nos mostrar de forma clara que aquele que delega também é o mesmo que provê. Em outras palavras, o Senhor nos ensina que aquele que incentiva a igreja a saciar a fome dos pobres é o mesmo que proverá os recursos. Vamos recapitular. Jesus, diante daquela multidão, entende que prioritariamente o que deveria ser feito é anunciar o Evangelho e anunciar os valores do Reino. E isso, de certa forma, acontece e, de certa forma, é feita. Mas você vai perceber que, apesar disso, o texto vai nos mostrar que há uma preocupação com o Senhor, com aquelas pessoas que estavam, de certa forma, um dia inteiro sem comer absolutamente nada. E aí, em si, ou implicitamente, você vai perceber que há um equilíbrio nas palavras de Jesus e, por um lado, ele entende que, prioritariamente, o Evangelho precisa ser pregado, as boas novas precisam ser anunciadas, o Reino precisa ser proclamado, também há necessidade de socorrer aqueles que, de certa forma, precisam ser socorridos. Mas a passagem diz que os discípulos perplexos talvez embasbacados e encucados com aquilo, eles falam, mas como é que a gente vai arrumar alimento para saciar a fome dessa grande quantidade de pessoas? É quando surgem cinco pães e dois peixinhos. E esses pães e peixinhos são multiplicados, mostrando de forma absolutamente clara que aquele que delega é o mesmo que provê. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL